Oi, gente! Bem-vindo ao meu canal Além Tumbo. Eu sou a Elaine Solares e hoje vocês estão aqui comigo no cemitério Jardim da Saudade para gravar o enterro de mais um herói que já se foi. Hoje é 13 de março de 2024. Agora são meio-dia e meia, meio-dia e quarenta, mais ou menos. E hoje eu vou gravar o enterro do PM Cristiano Soares da Costa. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou bem, tá, gente? Eu peguei uma covid severa, eu fiquei um mês de covid, sério, eu fiquei um mês com covid, mês de fevereiro inteiro com covid. E aí eu fazia os exames lá na clínica da família, sempre dando positivo, positivo, positivo. Aí eu não pude sair de casa, né? Porque eu tive que ficar de quarentena. E eu tive uma sequela, eu perdi toda a audição do lado esquerdo. Depois, agora a audição voltou, voltou 50%. E eu ainda tô com um chiado horrível na cabeça. É um chiado parecido com chaleira, né? Não é aquele apito da chaleira, não. É parecido com como você tá numa noite noturna, um chiado assim. E aí o Otorrino disse que eu tenho que conviver com essa sequela do covid e que um dia some, né? Em relação a voltar a audição, o Otorrino também falou que não tem, não sabe dizer se vai voltar ou não. Só o tempo dirá que voltou pelo menos umas 50% já é menos do que nada, né? E aí eu deixei de gravar muita coisa nesse tempo, mas a saúde é mais importante. Eu tô estudando, voltei a estudar, né? Fazer minha pós, graduação direitinho, muito obrigada. E agora eu vou voltar a gravar. Eu tenho os vídeos gravados. Eu não fiz tape com com covid. Eu não fiz vídeo com covid. Por quê? Porque eu trabalho de carteira assinada, sou soletista e eu tava pelo INSS. Você sabe que essa turma aí pra te denunciar, pô, ela tá doente, tá com covid e tá gravando vídeo? Então, ela tá bem. Então, não precisa pegar e pagar, né? O sala dela, porque ela pode trabalhar mesmo de casa. Então, pra evitar qualquer aborrecimento jurídico, eu como ex-advogado sei muito bem como é, entendeu? Sei como é que é muito bem a Procuradoria da União e sei muito como é que é as empresas pra te mandar embora por alguma falha. Eu preferi não gravar, não me manifestar, não responder ninguém nesse tempo que eu estive doente, pra poder me resguardar juridicamente também por ser uma profissional seletista, né? Então, eu preferi não dar margem pra ninguém me demitir por justa causa e assim, por isso que eu fiquei sumida. Então, é bom você se resguardar quando você é a parte mais fraca do sistema jurídico brasileiro e você não tem a proteção jurídica, né? Porque nesse país o dinheiro fala mais alto. Eu preferi me resguardar juridicamente, ficando no meu cantinho, tentando me proteger pra poder eu continuar trabalhando, tendo a minha vida social, minha vida trabalhista e fazer as coisas que eu gosto, né? Vamos lá. Vamos voltando aqui para o Cristiano. Quem foi Cristiano? Cristiano é um subtenente da PM, que fica nos helicópteros. Eu agora esquecia a função dele na PM, eu vou botar aqui por escrito pra vocês, que eu também não gravo tanta coisa. É um rapaz de 40 anos de idade, morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, ontem de manhã cedo, 5 horas da manhã, esteve, teve um arrastão lá no bairro de Realengo, na Avenida Santa Cruz, com a Rua Piraquara, perto de Bangu, né? Onde meus pais moram, é onde eu morei. E fizeram um arrastão e, infelizmente, neste arrastão, ele se assustou e ele saiu do carro, teve um tiroteio, atingiu ele na cabeça e ele veio a óbito, né? Não só ele, como atingiram vários carros, ônibus que ali passavam, mas, infelizmente, uma bala o pegou. Não pela posição dele ser policial militar ali, ele estava na posição, ele não estava nem empardado, estava com carro particular, né? Ele era um cidadão comum naquele exato momento e passou por um arrastão e, nesse arrastão, todo mundo se assustou, todo mundo correu e os bandidos sanguinários foram lá, tiraram e uma dessas balas pegou o Cristiano, que veio a óbito. Cristiano, um herói, um PM guerreiro, um herói carioca, abandonado pelo estado do Rio de Janeiro, porque nem o governador se pronunciou sobre isso, o governador sumiu, desapareceu. Ninguém sabe onde está o governador do Rio de Janeiro, né? Ontem foi uma terça-feira sangrenta, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem aquela música do YouTube, né? Sunday, glory Sunday. Domingo sangrento, no Rio de Janeiro, foi uma terça-feira sangrenta, uma terça-feira horrível aqui, né? Morreram quatro policiais militares, um morreu em confronto lá em Itaboraí com um tiro na cabeça, um PM, Cristiano, morreram quatro, não, morreram três, gente, um ainda está internado em estado grave. O Cristiano faleceu, um também com um tiro na cabeça, né? Desse arrastou, um policial militar matou a esposa e se suicidou, e um outro PM foi buscar sua filha à noite lá na UERJ, no Maracanã, e aí os bandidos viram a moto, né? Deve ser uma moto chamativa, foi lá, fez o assalto, descobriram que ele era PM, deram quatro tiros nele, ele está internado em estado grave no hospital Souza Aguiar. Também no hospital Souza Aguiar está o Bruno Silva, também um rapaz que havia acabado de passar no concurso da Petrobras, gente, no concurso da Petrobras, um dos concursos mais difíceis do Brasil. Passou no concurso da Petrobras, pegou o seu ônibus na rodoviária Novo Rio, um bandidinho, um pé de chinelo, condenado por nove anos, ficou preso apenas dois. A Justiça Mineira assaltou esse bandido, que veio para o Rio de Janeiro, né? E aqui foi ameaçado pelo Comando Vermelho, fugiu do Comando Vermelho, voltou para Minas, pegou esse ônibus da última. E aí esse bandido viu que o ônibus quebrou numa psicose de perseguição, pensando que a bandidagem estava perseguindo ele. Teve uma crise psicótica, entrou em confronto com esse rapaz dentro do ônibus, pensou que ele era um policial também militar, foi lá e deu três tiros nesse cidadão, no Bruno. E aí o Bruno levou três tiros, um no tórax, um na pâncreas e o outro tiro no fígado, né? Foi operado, está em estado grave, ele foi transferido para o Hospital do Coração, aqui no bairro de Laranjeiras, estavam avaliando se iam fazer uma cirurgia no peito ou não. O PM também estava no São José Guiá e foi transferido para o Hospital do Coração. E também ontem, à noite, quatro pessoas foram mortas numa festa infantil no bairro do Tanque. Alguém entrou lá e matou esses quatro homens num bairro de uma festa infantil, né? Então, é isso. E agora eu vou filmar aqui para vocês. A gente não pode chegar lá, nós fomos impedidos pela polícia, né? E pela família para não gravar perto. Então, nós vamos gravar de longe e vou gravar esse enterro para vocês. O enterro do PM que morreu no Itaboraí, eu não vou poder fazer a gravação dele porque ele vai ser enterrado. Está sendo enterrado também nesse exato momento. Na verdade, não é nesse exato momento. Hoje, às três horas da tarde, no cemitério de Niterói, no Niterói, em São Gonçalo, onde está enterrada a família, o ex-marido da Flor de Lis, o marido da Flor de Lis, né? Já gravei lá para vocês, tá bom? Então, fica aí o enterro dele para vocês. Então, gente, vai começar a sair o cortejo, né? Ao velório, né? Ali, o cortejo do corpo do policial Cristiano Soares da Costa. Ele tem uma bandeira do Brasil, né? No caixão dele, é o que dá para ver daqui. A gente não pode chegar perto, tá, gente? Os policiais pediram para a gente não chegar perto. Até para guardar a imagem deles, da família, entendeu? O governador do Rio de Janeiro sumiu, tá, gente? Não se pronuncia, desapareceu. Está todo mundo procurando ele. O presidente Lula, né? Que protege tantos bandidos também, não dá as caras. Até porque eu acho que o presidente Lula faleceu, né? O que está ali é o sósido dele. Bom, essa é a minha teoria da conspiração, tá? É uma coisa fictícia, é o que eu acho, tá, gente? Tô brincando aí, né? Mas o Lula desapareceu, também não se pronuncia, né? Sobre essas matanças aqui no Rio de Janeiro, que tá uma matança, tá uma pouca vergonha. E aí, tirou a vida desse guerreiro, tirou a vida de um policial, de uma pessoa que veio ao mundo para servir e proteger, né? E é isso, né? E, infelizmente, mais um enterro, não é o primeiro, não é o último. Eu gravei o enterro do Major Belim e aí eu falei assim, policiais, é com vocês. O que está acontecendo? Vocês não estão reagindo, estão matando vocês. Estão matando vocês. Gente, enquanto não matar filho de juiz, desembargador, defensor, ministro, delegado, não é que eu não queira aqueles que morram, não. Eu não quero que ninguém morra, tá? Mas, enquanto não for atingir a elite, ninguém vai fazer nada. É pobre matando pobre, tá, gente? É pobre matando pobre. É isso aí. É pobre matando pobre. Enquanto não atingir a elite, a elite não vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada por esse estado, tá? Vamos continuar o enterro. Então, gente, como não saiu o áudio, eu comecei a gravar aqui de casa, tá? Aí está o helicóptero do grupo de OTA, né? Grupo Tático Aeronáutico da Polícia Militar. Eles vão jogar flores em cima desse cortejo aí, né? A gente não pôde filmar de perto, tá numa velocidade mais rápida aí mesmo. Eu devo ter esbarrado em algum aplicativo aqui na hora que eu gravei, que acelerou um pouco, mas dá pra vocês verem aí direitinho. Tá longe mesmo, porque nós não nos podemos aproximar, né? E eles estão jogando flores em cima do cortejo, né? E é isso. O subtenente Cristiano, ele deixou dois filhos. E é o que eu falo, né, gente? Enquanto ninguém tomar uma atitude, nada vai prestar. Nada mesmo, né? Nada vai mudar. Vai continuar a mesma coisa. E foi mais uma pessoa, né? Esse aí não foi nem o primeiro e nem foi o último. Então, gente, como houve esse problema de que não saiu a voz, né? O áudio. Então, eu vou relatar aqui o que aconteceu, né? Nesse exato momento, tava chegando ali o cortejo e os policiais estavam se preparando pra prestar a última continência ao subtenente Cristiano, né? Aí é o que eu falo, né? Não é o filho de um ministro que tá passando agora. Não é o filho do presidente Lula que desapareceu, sumiu, não fala nada. Não é o filho do governador Cláudio Castro que não fala, não desapareceram, não deram nenhuma notinha, nem meteram as caras. E aí, essa terça-feira foi sangrenta mesmo. Não só terça, como os outros dias subsequentes, né? Tá passando aí, tá chegando o corpo dele, né? E a gente só pôde ficar nessa posição aí pra poder filmar. Teve muita gente no enterro do subtenente. Nessas horas que a gente sabe quem são os nossos amigos, né? Vai prestar as últimas homenagens e continua seguindo aí, né? O comandante do batalhão, né? Do GTA, Grupo Tático Aéreo, né? Da PM. Vai mandar eles prestarem continência, né? Acho que já mandou prestar continência. E agora o caixão tá passando o último adeus dos profissionais, né? Da PM, dos militares, ao seu subcomandante, né? Que teve essa fatalidade na vida dele, né? Tá chegando o corpo aí, tiraram o corpo do carrinho. Os PMs estão carregando na mão agora o corpo dele. Tá a bandeira do Brasil em cima do caixão, né? E tá passando aí o corpo dele, né? É uma lastimável mesmo. Entendeu? E aí tá os amigos, parentes, profissionais de fada, né? E além dos outros colegas não fardados aí, prestando a última homenagem ao comandante, ao subtenente cristiano. Aí ele deixou dois filhos, né? Era casado, né? E deixou dois filhos aí, né? Que estão passando por essa tristeza, né? Da perda do pai, do marido, do filho, né? E quando tiver pobre matando pobre, não vai melhorar, vai tudo piorar. Quando começarem... Eu não quero que ninguém morra. Não quero. Mas quando começarem a atingir os deputados, vereadores, os políticos, né? Os governantes, os ministros, os deputados, os juízes, aí sim os grandes empresários, aí sim vão fazer alguma coisa. Mas agora tá assim, né? E aí ninguém... Bom, gente, assim, como o áudio não saiu, né? O que eu posso dizer é que essa é a última parte do vídeo aí, que é a parte onde estão enterrando ele. Nós não podemos chegar muito perto, né? E assim, fizeram muitas homenagens pra ele, aplaudiram ele, fizeram a oração, uma oração lá que deve ser a oração de dentro do comando deles lá, né? Até... Homenagearam eles, disseram palavras positivas, tudo direitinho. Pena que não saiu no áudio, mas tá tudo bem, tá aqui relatando pra vocês o ocorrido, né? E pode ver com visos até acelerado um pouquinho aí, e faz parte, né? Nessa hora o corpo tava abaixando a sepultura e teve um toque de corneta, né? Pra abaixar a sepultura dele. Pra daí deram o último adeus, né? Familiares, amigos, colegas de profissão, né? Tavam aí pra dar o último adeus ao seu companheiro, ao seu amigo, né? Meus pêsames à família, à corporação, à família azul, né? Por essa perda de um profissional caríssimo, né? E é isso, tá bom? É... Chegue aí e ouvir. Bom, gente... Assim, eu peço essa desculpa não ter filmado... Não ter saído o áudio, né? Mas, infelizmente, dessa vez houve esse meu lápis de ver que havia alguma gravação errada aí, mas... Deu pra gravar o enterro do subtenente, né? Eu fico muito triste, assim, quando eu gravo enterro, né? Principalmente de PM, vocês ficam falando assim... Ai, Elayne, você não grava enterro de PM? É porque eu fui casada com um policial militar. Vocês sabem aí que no primeiro casamento foi com um policial militar. E eu entendo quando eles saem, na posição que a gente fica, ainda mais sabendo que vai pra uma inflação. E, graças a Deus, até hoje não aconteceu nada com ele, nem quando nós estávamos cagados. Acredito nem como depois, porque eu também não tenho mais notícia dele. Ele já vai fazer aí uns nove anos ou oito anos, mais ou menos. Oito, nove anos, né? Com um relacionamento muito perturbado, um relacionamento muito tóxico, tanto por parte dele. Tenho que reconhecer também que tanto pela minha parte também, né? Nós dois éramos só impacientes, né? E aí, por isso que eu fico, porque vem lembranças, vem de enterro que a gente foi, né? Isso não vem de agora. E assim, enquanto não houver uma atuação dos governantes, né? Pra que a violência acabe, a violência tá aumentando, gente. Olha, eu gravei a morte, o rio de sangue, a coisa sangrenta aconteceu agora, terça-feira, dia 12. Eu gravei o enterro dele dia 13, eu tô postando agora dia 15 de março. Hoje, o Comando Vermelho tá puxando ônibus, tá puxando carros, em tudo quanto é lugar, botando CVPT. Olha, eu não tenho partido, tá? Eu não sou contra ou a favor de Lula, eu não sou contra ou a favor de Bolsonaro, ou de Aécio Neves, não sei o que aí. Acho que até essa já morreu. E assim, você tá vendo pichações hoje nos transportes públicos de carros particulares, escrito comando CVPT, né? Comando Vermelho, partido dos trabalhadores. Como se o PT tivesse unido ao Comando Vermelho. E o engraçado é que ninguém fala do Comando Vermelho, ninguém ataca o Comando Vermelho, ninguém quer acabar com o Comando Vermelho, né? E teve um rapaz aí do Instagram, que ele foi interpelar a esposa viúva da Marielle Franco, né? Por que que ela não ataca o Comando Vermelho e a mulher acusou ele de assédio? Pra você ver como é que esse pessoal tá tão arraizado, por qual motivo essa mulher tá fazendo isso? A favor do Comando Vermelho. Família do Beira Mata toda como vereadores de Duque de Caxias, né? Então, não tem como melhorar. Enquanto não matarem, começarem a matar filhos de ricos e poderosos, ninguém vai fazer nada, porque eles querem que o pobre se dane. O pobre só nasceu, falava ao banheiro deles, pra fazer muito fortamente a comida que eles comem, né? Como cozinheiros. E eles não tão nem aí, esse pobre tá morrendo. Por que que vocês podem ver? É pobre matando pobre. É só isso. São os pobres se matando. É pobre brandido matando pobre trabalhador. Entendeu? E aí, enquanto tiveram os pobres se matando, os ricos lá estão roubando por detrás. Estão rindo, se sentando felizes, né? Então, por que que eles vão acabar com essa criminalidade se não tá afetando a eles, se não tá afetando os pobres? Né? Então, assim, não tem. Eles não vão acabar. Não vão. O Comando Vermelho, ele tá tão, tá tão assim, é dono de CIA, né? Dono do Rio de Janeiro, que ele já assumiu que o PT tá mandando no conjunto com o Comando Vermelho. Hoje, 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 eu tô falando hoje, dia 15 de março de 2024, que tá começando as pichações CVPT. Olha, gente, não é coisa. Eu não sou bolsonarista, eu não sou petista, eu não sou nada. Eu sou a favor da paz de um Brasil digno. Porque esse Brasil é um M. Nós vivemos num país de merda. Desculpa a expressão carioca. Adoro xingar, né? Tô diminuindo mais um pouco a minha boca. Mas é isso, gente. Você é formado... Pera aí, só um minutinho. Você é formado, você é... Tudo que você não tem chance nesse país. Eu vou desligar aqui. Vou colocar aí as homenagens que fizeram depois do subcomandante, subtenente do... Tá aí da PM, né? Do GTA. Aí, que tava lá na página... Acho que é Gardena Azul, não sei. Depois eu boto aí o arroba deles. E aí... Bom, eu tenho que ir agora, que eu tô com o pessoal aqui. Espero que vocês tenham... Tô com visita. Tô gravando isso com visita aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinho de luz. E até o próximo vídeo. Fica as homenagens aí que a PM fez ao subtenente Cristiano. Tchau! Fica as guarantee jura. Combati. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Mantive a fé Bom gente, voltando aqui rapidinho Pra finalizar isso aqui Queria dizer que o Rio de Janeiro Ele perdeu um profissional valiosíssimo É um profissional caro O subtenente cristiano É um profissional Foi um profissional caríssimo É um profissional Que fica no grupo tático aéreo Lá em cima Arramado, vigiando Toda a população do alto Não é qualquer um não gente Não é qualquer PM não Existe todo um trabalho Por detrás da Polícia Militar do Estado Do Rio de Janeiro Existe toda uma publicação No Diário da Polícia Militar O Boletim da PM E aí Publica lá quem quer ser Quem quer participar do GTA E aí faz um curso demorado Um curso de aprimoramento É todo um investimento Da Polícia Militar Através do dinheiro público Do nosso dinheiro E para substituir Não é qualquer um que vai substituir Ele não Vai ser novamente Um novo trabalho caríssimo Que vai ter E é um profissional Que a gente não pode perder Assim a toa Entendeu? Não podemos perder É o que eu falo É o que eu falo assim Eu falei no enterro Do Major Belim Eu falo Gente PM São vocês que estão morrendo O que está acontecendo? É vocês que estão morrendo Entendeu? É vocês que estão morrendo O que está acontecendo? Ninguém está fazendo nada Absolutamente nada E não é a culpa da PM Não, gente Também não é culpa Nossa Não que botamos Os governantes No poder Porque seria hoje Com a Lula Seria com o Bolsonaro Ou com outro Outro político Porque isso já vem De 20, 30 anos atrás Só acumulando Só acumulando E está expurgindo agora A culpa são Das pessoas Que estão se apresentando Para governar Para estar dentro Desse país A culpa são deles Nós não temos opções De ninguém votar Nós temos que votar Infelizmente Não temos opções Qualidade de gente Para votar Entendeu? Nós temos uma população Analfabeta Política A gente chama De analfabeta Funcional Porque o governo Quer somente Que a gente saiba Aprender a lei Escrever Mas não pense Então os analfabetos Funcionais Vão votar Naqueles que são Manipulados Por eles Os seus manipuladores E aí Os manipuladores O governo Não quer que você estude Não quer que você fique Burro Doente E faminto Porque você Com fome Você é doente Você sem pensar Você não fica pensando No que eles estão fazendo E não tem como tirar eles E a situação Está tão enraizada Tão arraigada E se você for tentar Fazer algo Você for fazer algo Ninguém vai ficar A seu favor Ninguém vai fazer Junto contigo E aí vem O ministro lá Do Supremo Tribunal Federal E te coloca Na cadeia E aí fica aí Um se matando Ao outro Enquanto eles ficam Mamando na peça Do governo E você fica aí Mendigando Um leite A cinco reais E um arroz A oito reais Tá bom Bom Vou terminando Por aqui Porque dá vontade De falar tanta coisa E eu não posso Senão eu vou ser presa Tá bom Família Azul Meus pés Tá ok Bom Estou terminando Por aqui Um abraço a todos